Oi meninas, tudo bem? Olha como é muito linda! Ó, hoje a gente tem participação especial nesse vídeo E se você quiser saber como que essa pessoa fez essa maquiagem maravilhosa De tombar as inimigas, né? E se você quiser saber como que foi feita essa maquiagem Esse contorno super esfumadinho Vem comigo assistir esse vídeo Então meninas, vamos lá? Hoje o maquiador sou eu Vai amor Calma, tô conseguindo Primeiro eu vou... Primeiro, ó, primeiro, se você vai fazer um olho escuro ou um olho claro? Vou fazer um olho... claro Então vai, primeiro é a pele Primeiro é a base Eu vou usar essa Então vamos começar Vou começar por essa base aqui Que eu nem sei o nome Tá Avon E o pincel? Vai ser no dedo Ah não O pincel? Qual é o pincel? Eu não faço a mínima ideia, é esse aqui Amor, você vai aplicar a base toda com esse pincel? Ah não, não é esse aqui não A base é com esse Não, você vai estragar no pincel Qual que você é, Amor? Não sei Ah, então eu vou usar esse, velho Não, esse também não Ah, então eu vou usar esse aqui Aí Caramba Vamos lá Ai meu olho Amor, chega? Calma, eu tô espalhando Meu Deus Você nem passou tanta base assim pra espalhar no dedo Ó Agora Agora calma Tá, Ju Ah Quer passar mais? Não Ah tá Vai, agora o que? Agora o corretivo Que eu nem sei o que é É isso? Não Me mostra Não Não Ah, não Você vai passar rímel Então, vou usar esse aqui Esse aqui é o corretivo? É Tem certeza? Tem Mostra qual que você vai usar e o pincel É esse pincel aqui Tá, e qual é o corretivo? Eu vou usar Esse aqui Mostra lá qual que você vai usar Esse aqui Eu descobri porque ele tá bastante usado Onde que é o corretivo? Onde que é o corretivo? Na sua boca Não No olho Fete o olho No olho? É, não é não É embaixo Calma, vira pra cá Pra cá Nossa, vira pra cá Eu acho que é em cima também Quebrou Isso Ó Corretivo Para lá Espada Olha pra cima Amor Devagar Relaxa Meu Deus Relaxa Meu bolacha Ai, eu não consigo Tá vendo? Mas é muito Bruto Amor, você tá enfiando isso dentro do meu olho Chega Agora Deixa eu ver Agora eu vou para a sombra Já? Já Você vai me deixar assim, branca? Ah, o blush? É Não, não sei se eu tenho Só tenho esses dois Só esses dois? Só Só trouxe esses Que pobreza Pega e compra mais pra mim Que eu não ligo Vem só E o pincel do blush? Calma Primeiro eu quero descobrir o blush que eu vou usar O blush Corta O blush Primeiro eu vou escolher o blush que eu vou usar Não Corta isso Já foi Não, não sei se eu vou parar de gravar aqui Já foi Eu quero usar Esse aqui Marrom Marromzinho Onde que é o blush? Esse aqui Vai Ó, eu gosto de estar meio bronceada Não, não sei se eu vou passar de gravar aqui Não sei se eu vou parar de gravar aqui Mas eu não vou olhar pra mim Vai, vai, vai assim. Nossa, agora sim, ué. Vai do outro lado. Amor! Vai do outro lado. Olha isso! Vai, faz assim, relaxa, filha, vai dar tudo certo. Calma aí, vai, deixa eu... É pra dar uma afinada? É. Afinada já no que afino. Olha, eu vou sair assim na rua com você, tá? Não vai não. Meu Deus. Olha isso. Olha onde o blush dele tá vindo. Na boca. Vai, Manu. Vai. Agora é a sombra. Agora eu vou para a sombra, eu gosto dessa aqui. Tá bom. Pô, tá errado. É assim. Por todos os anos. Tá. Posso dar esse pincel? Ah, não, esse não. Tem um monte ali. Você que sabe. Amor, não é esse, não fala com ele. Eu não, você tem que saber. Esse aqui. Olha isso. Esse aqui, ó. Não, esse é de corretivo. Olha esse. Aqui vai ser no meio. Amor, para de rir. Agora eu tenho que ter muita concentração. Fica quietinha assim. Aqui, ó. Não mexe, não, senão eu já esqueci que eu cruzei. Ah, faz uma mão aqui. Vamos lá. Angu, deixa eu ver. Ah, agora eu já peguei. Não tá na hora. Tá na hora. Feche o olho, cara Meu Deus Meu Deus, se iludar Feche o olho Tá legal, agora eu vou pegar Uma bem clarinha Ó Posso pegar o teu pincel? Amor, mas olha só Tá, vai Posso pegar o teu pincel? Pode Qual? Qualquer um Não, qualquer um não Você vai pegar que cor? Cor clara? É, agora é clara Aqui, ó Olha isso Peguei o preto Peguei o marronzinho E vou pegar esse aqui, ó Eu quis coisa É muito difícil Vou terminar aqui esse lado Posso sair assim com você? Pode, mas você vai estar linda de novo Posso sair desse jeito com essa maquiagem? Posso? Pode Ó Mas calma aí que agora eu vou fazer um trâmite O quê? Um trâmite Amor, não Você já me apresenta Fica quietinha aqui, assim Quietinha Quietinha, não pode se mexer A minha delineador Tá bom É aí, parece que eu tomo um suco Amor Quando você fala pra mim fazer coisas novas Agora você tá falando disso Exatamente Agora eu sei porque eu não faço Ó Agora eu vou Para o delineador Deixa eu ver Tem que dar uma limpadinha aí Meu Deus Meu Deus Agora eu vou para o delineador Vai É isso Olha o gatinho dele Caraca, você não consegue ficar quieta Não Não consigo Amor, tá indo na minha sobrancelha Tá bom, você não consegue ficar quieta então Olha esse gatinho, gente Eu vou sair assim na mão com você, tá? Tá bom Ó Eu tô parecendo aquela mulher do Egito É, exatamente Sabe Cadê eu? Pronto, agora eu vou para A minha sobrancelha, né? Ela não pode ficar assim Ela vai ficar assim Não vai Vai Dá um jeitinho Oi, Jesus Esse aqui mesmo Não, amor Não é esse não Toma Vai Pera uma vez Usa o preto Amor Eu quero usar a sobrancelha preta Não Não vai usar o preto Não É esse Por que é esse? Eu quero usar o preto É Como é que é o preto? Não Não vai usar o preto Não vai usar o preto Não vai usar o preto Eu vou usar o preto Olha isso Olha isso Não, não Tem que passar Não vai usar o preto Agora eu vou passar o rimel Que desastre Gente, é o meu sobrancelha Olha isso, velho Uso acho que tá melhor do que os maquils que eu faço em você? Com certeza não Precisa falar isso? Entendi, todo mundo sabe o que eu tinha maquina Meu Deus, que desastre Agora Batom, né? É, agora é o batom Pra finalizar essa make Qual que tu quer? Eu quero The Diles The Diles Tudo borrado Como é que eu tô? Você está linda Lindo Deixa eu ver aqui Meu Deus Esse delineado ficou maravilhoso E aí, meninas O que vocês acharam? É, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Olha como é que ficou O desastre que ficou É, se você gostou desse vídeo Não esquece de dar um joinha pra mim Se inscreve aqui embaixo no canal E se você gostou muito, 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 muito Compartilha esse vídeo E até a próxima Mas isso não Amor Compartilha esse vídeo sim E até a próxima Tchau